Dá tempo aqui, diretor, recado, telespectador, DDD3399111443, enche o telão... Aí, Lamonier, com feijão, com feijão, não é não, isso é uma vaca toda, não, é o pé de porco, pé de porco. É, mas tem um mandioquinha ali, me enganou, né, pé de porco, feijão, bão. Bora, né, com almoçar um arroz, um pé de porco e mandioca, que são servidos? Mandou bem pra uma segunda, hein? E depois do almoço, Lamonier, o que acontece com a pessoa? Dorme, que nem uma criança. Próxima. Aí sim, hein? E o nosso que não chegou ainda? Boa tarde, Nico. Como sempre, eu como nada, comi nada, como é que eu como sempre? Ah, como sempre, comida de vó é uma delícia. Bora comer uma torta de frango? Um abraço pra você e sua equipe, você só nota mil. Essa vó aí, ela caprichou e falou assim, você antes de comer, tira uma foto e manda pro Nicomedes. Só isso. Come sozinho o resto agora. Olha, Lamonier, dá pra nós ali, né? Hã? Ah. Boa tarde, Nico. Gostaria que você mandasse um grande beijo para essa princesa Chiara. Oi, Chiara. Vou juntar aqui com ela aqui, ó, pra fazer o coração. Que completou cinco anos ontem. Que Deus derrame chuvas de bênçãos na vida dessa princesa. Que amo demais. Boa semana pra você e sua equipe. Um beijo pra Chiara. Um beijo pra Vânia. Próxima. Próxima. Uai, e o quê? Uai. Boa tarde, Nico. Aqui é o Léo de Patinga. Tudo bem? Tô joia, Léo? Manda um alô pra nós aqui do Vale do Aço. Inclusive pra mim e minha esposa, Carmen. E minha filha, Camille. Nunca teve trilha na hora das mensagens, né? E o Patinho e o Cruzeiro. Daqui a pouco não vamos falar do Cruzeiro. O que é que eu te falei? O que é que eu te falei? Quer ver o Davi aparecer com a camisa do Cruzeiro? Boa tarde, Nico. Só queria dizer que o Galo perdeu. Sério? Mas como sou feliz, torço pra todos. É isso aí, ó. Ele é campeão todo ano. Estou alegre que o Cabuloso ganhou. Abraço pra todos vocês e pra nós aqui. Nildo, Davi, Sula ou Eli e Reginalva. Obrigado. Próxima. Esse Davi, né, Brinho? É a última. É. Eu sei. Tinha algo programado com essa mensagem da camisa do Cruzeiro, hein?